E aí galera, começando agora mais uma gameplay do jogo Cyberpunk 2077, bora lá, vida, vida. Já deixa aquele like, comenta e compartilha, estamos juntos a nós. Em Pacífica! E aí 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 Tchau. 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 Mandou as regras, explorou os segredos e utilizou informações. Não existe jogo limpo, só vencedores e perdedores. Eu acho que eu botei não, vou ter mesmo. Eu sou a Vê. Eu sou o Vê. Eu sou a Vê. Eu sou o 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 Vê. Tchau. 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 Módulo de acoplagem elétrica. Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Eu acho que errei. Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que um nômade solitário faz da fronteira. Tchau. Beleza. Dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Hum. Vou fazer uma gambiarra para desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez, Piff. E quem foi que te perguntou? Tá. Deixa eu ver no que vai dar. É aquilo que eu tava falando. Não. Não. Até que deu pro gasto. Eu só quero saber até que... Vai dar pra chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei, é... Tô procurando uma pessoa. Jack Wells. Você sabe quem é? Bom, se deu, deu demais. Satisfatório. Nada demais. Podia ter feito a mesma coisa com cuspe e fita adesiva. Funcionou. É isso que importa. A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir muito. Não me diga. Oi, Mike. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá. Ou até pra tomar um café. Não se preocupa. Já tô de saída, compadre. Faltou responder a minha pergunta, né? Eu sou o Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Na real, acho que não. Servi nas operações especiais na última guerra. Shoguns de prata. Sabe qual é? Não sei não, na real. Você não gosta de se entormar, né? O carro é nômade? Por essa eu já esperava. Se tiver algum problema, é só me dizer logo. Vou te falar qual é o problema. Nada me imputece mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Você é só mais um daqueles que acreditam no que dizem por aí? Que os nômades são a escória desse mundo? Não. Eu respeito a ordem. Os corpos trouxeram ordem e pretendo manter as coisas como estão. Os corpos te pagam e você fica na coleirinha que nem um cachorrinho. Uhum. E nem queira ver quando eu começar a latir. Eu vou perguntar mais uma vez. Cadê o teu clã? Não tem clã nem acampamento. Eu vim sozinho. Não vem com essa. Nômade sempre anda em bando. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é um renegado mesmo. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim e eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu? Deixei bem claro. Não quero arrumar confusão. Então para de procurar. Me dá o dela. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Tá escuta? Câmbio? Tá. Te achei, finalmente. William McCoy. É bom ouvir tua voz. Vê. Já não posso dizer o mesmo. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez? De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga. Mas não sei onde ele tá. Hum. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Deu ruim na caranga. No acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Hum. Tá. Última vez. Faz sério mesmo. Qual é o nó? Jack Wells. Eita. Deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, William. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. Devi. Deve. Tô. 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 . 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 Já estava achando que ia virar facenteiro. Você está me procurando, não é? Você que é o Elz? Jack, por favor. Eu sou o V. Parece que você tem uma carga para transportar. De onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Um costume. Eu sou a educação, sabe? Você é um nome de princípios. Tem que ter fundamento, Manito. É o que fica no final se levar em todo o resto. Pode começar, então, se quiser. Nasci em Night City. Haywood está no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito para mim. Então, pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou, pelo menos, um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro. Mas é tudo família. Haywood, assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria, Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. A carga. Vamos colocar no carro. Só se for agora. Já estava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Pois é. Que merda pesada. Então, vamos nessa. Você está com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou os detalhes. Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais. Sim. É, porra. Mexeu com o contrabando ontem. Por quê? Está com medo? Eu? Não vou dar isso. Talvez... Um pouquinho. Ei, a fronteira fica logo ali. E agora? Nada. Eles vão ver nossa papelada e revistar. Eita. Deixa que eu falo. Não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. E agora? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card com suborno? Ah, eu esqueci disso aí. Mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado, para caso dê alguma merda. Faz isso. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala 2. Sente-se. Papelada. Isso é protocolo? Pode ser. Veremos. O que está transportando? Está tudo aí. Tudo? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Aquilo que está. Não, nenhum clã. Não, nenhum. Não, piloto por conta própria. Coragem, mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa Pode ir, seu parceiro está te esperando no carro Não esquece de levar os seus pertences também Toma cuidado com esse brinquedinho E boas-vindas a Night City Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso Fazer o quê? Jovens, ingênuos, é tudo eufemismo para imbecilidade O que aconteceu lá dentro? Já te falo, a gente tem que ir embora daqui Ah, bien Vai me contar o que? Rolou lá atrás Bom, eu só senti que ia dar merda Ah, se acontece muito contigo? Raramente Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack, só dirige Tem alguém chegando? Não me parece bom Vem, ou imediatamente Vamos dar o tempo Aprende? Você está transportando propriedade corporativa contra a banjada Repito, pare o carro Caralho Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se foderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar e acertou. Puta merda. E agora? A gente passou da fronteira. Você me paga e cada um segue seu caminho. Eu não vou mentir. Tô quebrado. Não dá pra te pagar agora. Vou só te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta corpia que tamo carregando. E você tá achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Eu sumi e te deixava de mãos abanando. Pero... Tu é na moral. Você me enganou. Então, perdona-me por ofender o grande código de honra dos bandidos. E aí? E agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre aí. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Tamo roubando a galera da pesada. Então deve valer um edinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parceiro. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arrancha um becil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar... De Manny. Falando nisso, já tem planos do que vai ser em Night City? Não tenho nenhum plano. Passei os últimos anos viajando pelos Estados Unidos com a minha família nômade. Devem estar te esperando em algum lugar. Não. Não. Decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não se preocupa. Te ajudo a arranjar um teto. Tu precisa de uma casa. É importante ter a quem recorrer. Sabe... Como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Relaxa. Não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena desperdiçar, parceiro. E aí. Ah, safadinho sem vergonha. Tá, parceiro. Vamos pegar o lagarto e sumir daqui. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malancos sobrevivem o ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm para Night City? Bom, para serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não pedisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem que ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vende, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos e enviar? Claro, por que não, né? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas ao seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Agora... Proposto 1, verme! Vai, vai, vai! Espero que tenha se preparado para se aventurar nesse parque. Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, para dar aquela aquecida. É, não achei que você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal. Mas é mais realista se o alvo para de perder tempo e acha uma cobertura. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só. Trouxe uns tchuns com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, V? É. Ah! Ah! Bom trabalho ver Fica na plataforma para seguir em frente Hackear é o próximo item no cardápio Talvez você note que eu ajustei Esse módulo de treinamento vai te ensinar Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda Manda um hack mágico no cardápio Manda um hack mágico no cardápio Lixo, corpo, estilo acima de substância Ótimo, agora acaba com ele na surdina Beleza Se concentra, vê Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda Lixo, corpo, estilo acima de substância Ótimo, agora acaba com ele na surdina Beleza, todo seu Pode derrubar ele Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho Principalmente os mortos Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar Beleza, agora tenta derrubar ele sem chamar atenção Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se Agora, detona a granada Beleza, a granada Boa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 que há em vez de bater. . . . . . Agora esse trouxa vai cambalear sempre que andar Usa isso a seu favor Vai lá e desce um soco nele Que idiota Gostei Vê, quero ver ele socando o ar agora Não deixa ele te acertar Você se saiu bem no caminho do tolo, jovem aprendiz Meus ensinamentos acabaram Agora vem a parte do teste final Vamos para as armas corpo a corpo Pega uma espada Ótimo, agora me mostra o que você aprendeu Muito bem Parece que você já está até brincando Sobe na plataforma Boa sorte, Vê É isso aí galera, quem gostou do vídeo Tamo junto, é nóis E até os próximos vídeos Agora podemos discutir sobre o trabalho Que foi o Cyberpunk 2077 Deixa aquele like, comenta, compartilha Tamo junto, é nóis O FUNDO ... ... ... Pes ...